Música Fala galera, eu sou o 2Player, somos bem-vindos ao 2Player, sou o Sandalias e vou dar um salto com a Haku Show Rova No bagulhinho aqui, ó Nossa, onde eu vou parar? Meu Deus, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Nossa Nossa Eu quase morri galera, quase deu certo galera, quase deu certo Ui, ui, sai pra lá Quase deu certo hein galera Quase pro Jim Não sei qual foi o objetivo desse salto, mas vamos lá de novo DITATIVA NÚMERO 2 Hum, vamos lá, posicionou E acelerou, acelerou, acelera, acelera Ah, eu subi o avião, me rospo ele, subiu, me rospo na ponte aqui Woo Woo